Música Paulinas Web Rádio apresenta Deus no Comando Música É a luz do meu viver É o autor da vida, faz a paz do mundo acontecer Por isso estou aqui, para lhe servir Luz da vida, minha vida Oh, me leva em seu caminho Mostra a sua vontade Oh, confio em seu auxílio É pleno de bondade O Senhor está no comando O Senhor está no comando Graça e paz a você que nos acompanha aqui pela Paulinas Web Rádio Que Deus esteja com você, com a sua família E com todos aqueles que você ama Eu sou a Irmã Rosa Ramalho E que bom é poder estar com você Iniciando mais um programa Deus no Comando Que tem como objetivo deixar a sua madrugada Ainda mais leve Orante E com o toque de espiritualidade Que alimente a sua fé No programa de hoje Vamos falar de otimismo Um otimismo que torna a nossa vida Mais leve Fica conosco Pare e ouça A voz do coração Deus fala a você Só é preciso escutar E ter coragem de olhar Além dos seus problemas Olhe a sua volta Perceba Como Deus o ama E chama Ele envia você Porque há outros que estão longe Longe de Deus Com fome de Deus Com fome de pão É preciso ser um pouco mais Na vida do irmão Presença de Deus Que ajuda a levantar Que estende a mão É preciso ser um pouco mais Na vida do irmão Presença de Deus Que ajuda a levantar Que estende a mão Pare e sinta O abraço do Senhor No abraço do irmão Seguir Jesus Seguir Jesus É dar a mão Compartilhar o coração Além das próprias forças Além das próprias forças Olhe a sua volta Perceba Como Deus o ama E chama Ele envia você Porque há outros que estão longe Longe de Deus Com fome de Deus Fome de pão Longe de Deus Com fome de Deus Fome de pão É preciso ser um pouco mais Na vida do irmão Presença de Deus Que ajuda a levantar Que estende a mão É preciso ser um pouco mais Na vida do irmão Presença de Deus Que ajuda a levantar Que estende a mão É preciso ser um pouco mais Um pouco mais Na vida do irmão Presença de Deus Que ajuda a levantar Que estende a mão É preciso ser um pouco mais Um pouco mais Na vida do irmão Presença de Deus Preciso ser um pouco mais É preciso ser um pouco mais Na vida do irmão Presença de Deus Que ajuda a levantar Que estende a mão É preciso ser um pouco mais Na vida do irmão Presença de Deus Que ajuda a levantar Que estende a mão É preciso ser um pouco mais A palavra de Deus ilumina nossa vida e também nos orienta a ter um caminho feliz e radiante. No livro dos Provérbios, o autor nos diz que o coração contente alegra o semblante e o coração triste deprime o espírito. Em meio às dificuldades da vida, elevemos o nosso olhar e o nosso coração para Deus, que pode nos ajudar a superar essas situações de dor e tristeza. Confiemos no Senhor! O Senhor está no comando O Senhor está no comando Mensagem inspirada no conto Otimismo do livro Viver pela Fé, de Rosemarie de Ross. Bons momentos são saudáveis e nos levam a praticar boas ações. Pensamentos negativos são muitas vezes inevitáveis, mas não podemos ceder a eles. Quem tem o coração fortalecido pelo verdadeiro otimismo, afasta os sentimentos negativos e atrai paz, saúde e prosperidade. O otimismo nos ajuda a limpar a tristeza do nosso coração. Fazer uma faxina, sabe? Ele nos ajuda a superar os obstáculos da vida. Se você tem o hábito de olhar mais para o lado negativo das coisas, vamos fazer o exercício de olhar para o que as coisas podem ter de bom. O Senhor está no comando Ser otimista é ter uma postura amável, leve e consciente diante das realidades da vida. Não quer dizer que vamos negar as dificuldades. Porém, o nosso peso maior deve ser colocado sobre as possibilidades de transformar os desafios em vitórias. Pratique o otimismo e desenvolva uma postura positiva, em qualquer situação. Não desanime diante das situações difíceis. Acredite que você não está só em suas batalhas. Deus sabe muito bem como eu sou E não se impressiona com o que eu faço Deus sabe muito bem como estou Lutando pra acertar em cada passo Conhece bem as noites mal dormidas E as lágrimas tão caras nesta vida Mas há esperança pra quem quer buscar Amor verdadeiro é querer amar Hoje eu sei que Deus me ama Muito mais que eu possa cantar Mas além dessas palavras Mas além dessas palavras Que o vento vai levar Hoje eu sei que Deus me ama Muito mais que eu possa cantar Muito mais que eu possa cantar Muito mais que eu possa cantar Mas além dessas palavras Que o vento vai levar Deus sabe muito bem como eu sou E não se impressiona com o que eu faço Deus sabe muito bem como estou Só Deus sabe Lutando pra sentar em cada passo Conhece bem as noites mal dormidas E as lágrimas tão caras nessa vida Mas há esperança pra quem quer buscar Amor verdadeiro é querer amar Querer amar Pois eu sei que Deus me ama Quanto mais que eu possa cantar Mas além dessas palavras Que o vento vai me levar Quanto mais que eu possa cantar Perceba que dentro de você existe uma força Que o torna capaz de resolver os seus problemas com fé e otimismo Quando somos otimistas Melhoramos o nosso espírito Nosso relacionamento com as pessoas E somos também mais felizes Então vamos cultivar esta virtude O Senhor está no comando Chegou o momento ainda mais orante do nosso programa E desejamos nos colocar na presença do Senhor Acalme seu coração Silencie seus pensamentos E faça sua oração Traga todas as pessoas que você ama Seus filhos, filhas, amigos, amigas Coloquemos estas pessoas Que necessitam ser fortalecidas em suas lutas diárias Rezemos o Salmo 91 Se você tem a Bíblia em sua casa Leia Se não tem Acompanhe conosco essa oração tão linda Na voz de Cid Moreira Como quem se senta no esconderijo do Altíssimo E pernoita na sombra do Todo-Poderoso Digo ao Senhor Meu abrigo e meu refúgio Meu Deus, em quem confio? Porque ele te liberta da rede do caçador Da ponta dos infortúnios Com suas penas te cobre Debaixo de suas asas te abriga Sua verdade é couraça e muralha Não precisas temer o terror da noite Nem a flecha que voa de dia Nem a peste que anda na escuridão Nem a epidemia que destrói ao meio-dia Caiam mil a teu lado E dez mil a tua direita Nada se achegará a ti Apenas contemplarás com teus olhos E verás a retribuição aos perversos Porque tu, Senhor, és meu refúgio Colocaste no Altíssimo tua habitação Nenhum mal te ocorrerá Nenhum castigo se aproximará de tua pena Porque ordena seus mensageiros a teu respeito Afim de te guardar em todos os teus caminhos Sobre a palma das mãos Sobre a palma das mãos te carregará Para que teu pé não bata na pedra Caminharás sobre leão e cobra Pisarás leãozinho e monstro marinho Porque se apegou a mim O fiz escapar O enalteço Porque conheceu o meu nome Clama por mim E lhe respondo Estou com ele na aflição O retiro E o torno honrado Com longos dias O sacio E lhe faço ver Minha salvação Senhor Agradecemos pela tua presença em nossa vida E pedimos para que saibamos ver nos momentos alegres A tua mão amorosa nos guiar E nos momentos de dificuldade Oportunidade para buscar o nosso crescimento Amém Intimidade Intimidade É o que preciso Falar os meus segredos Ouvir os teus desejos Em teu coração Mergulhar Celo contigo Celo contigo Uma aliança Que nenhuma luta romperá Senhor em tua presença Eu quero estar Quero ser usado por ti Em minha vida Em minha vida Eu quero viver Teu agir Cumpre em mim O teu querer Tua vontade Tua vontade Eu sei Vou viver Custo que gostar Lutarei Seguirei contigo Meu Senhor Intimidade Intimidade É o que preciso Falar os meus segredos Ouvir teus desejos E teu coração Mergulhar Mergulhar Celo contigo Celo contigo Uma aliança Que nenhuma luta romperá Senhor em tua presença Eu quero estar Quero ser usado por ti Em minha vida Eu quero viver Teu agir Cumpre em mim O teu querer Tua vontade Eu sei Vou viver Custo que gostar Lutarei Seguirei contigo Meu Senhor Rendidos tu Vamos em mim Senhor Enche minha vida De um sangue Seguirei contigo Seguirei contigo Sei que tu podes Elevar muito além Eu envio Eu envio Eu envio Quero ser usado por ti Em minha vida Em minha vida Eu quero viver Ver teu agir Cumpre em mim Cumpre em mim Cumpre em mim Cumpre em mim Creio contigo Meu Senhor Chegamos ao final de mais um programa Deus no Comando E desejamos que o nosso programa possa ser a sua companhia de todas as madrugadas E se você gosta do nosso conteúdo Compartilhe em suas redes sociais a Paulinas Web Rádio E nos siga também no Youtube, Instagram, Facebook e Spotify Deus no Comando é uma produção de Paulinas Web Rádio Na locução Irmã Rosa Ramalho E nos trabalhos técnicos Alexandre Soares e Vanderlei Pena Nos encontraremos amanhã, aqui, neste mesmo horário Em tuas mãos eu me abandono Faz de mim o que tu quiseres Agradeço-te o que de mim fizeres Em tuas mãos eu me abandono Faz de mim o que tu quiseres Agradeço-te o que de mim fizeres Estou pronto para tudo aceitar Contanto que se cumpra sem hesitar A tua vontade em mim e em todas as pessoas Fora disso nada mais eu tenho a desejar Em tuas mãos eu me abandono Faz de mim o que tu quiseres Agradeço-te o que de mim fizeres Em tuas mãos eu me abandono Faz de mim o que tu quiseres Agradeço-te o que de mim fizeres Em tuas mãos eu me entrego ao Senhor Por todo amor de todo coração Porque te amo, Pai Porque te amo, Pai E o amor exige que eu me doe mais Eu me entrego em tuas mãos Sem nada reter e confiante Porque tu és meu Pai Meu Pai Em tuas mãos eu me abandono Faz de mim o que tu quiseres Agradeço-te o que de mim fizeres Em tuas mãos eu me abandono Em tuas mãos eu me abandono Faz de mim o que tu quiseres Agradeço-te o que de mim fizeres Você ouviu Deus no Comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no Comando O Senhor está no Comando Ele está no Comando Do teu dia a dia Do teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos Agradeço-te a cor em seus braços Agradeço-te o melhor amigo Que alguém pode ter Ele está no Comando Do teu dia a dia Do teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos Agradeço-te a cor em seus braços Agradeço-te o melhor amigo Que alguém pode ter O Senhor está no Comando O Senhor está no Comando Comprometida em anunciar a boa nova de Jesus e a verdade A Paulinas Web Rádio é a sua melhor companhia em todos os momentos do seu dia Para quem busca alimentar o espírito e também cuidar da saúde física e mental A Paulinas Web Rádio oferece sempre uma programação especial para você Acesse webradiopaulinas.com.br e ouça agora mesmo